Obrigado Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Abelante Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Ou perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e o teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego corpo e alma Pra você Pra você É o que me faz crescer Eu te amo e vou gritar Foi lindo, lindo, lindo Nossa, deu match, hein Muito obrigado Que prazer, cara. Que prazer cantar com você, meu irmão. Prazer meu, desculpa. Nem preciso explicar. Cantar com você também faz demais. É isso, é isso. A gente está fazendo uma homenagem muito bacana para o Paulinho, né? Maravilhoso. Vocês dois cantaram, cada um com a sua personalidade, com a sua voz. E vocês emocionaram as pessoas de uma forma tão bacana. E você se emocionou muito. Bacana. É difícil de segurar. Obrigado.